Meu parceiro Algenaí, encomenda recebida com sucesso Se você quer customizar sua carabina, procura o nosso amigo Algenaí de Guatu Ceará Canal a Snipe Nada Nitro X Aqui é o pistão aliviado da Saga R1000 Top 1 O peso dele, vou nem dizer porque é show Procura o nosso amigo aí, que você não vai se arrepender não Que é o da Saga R1000, modelo novo Primeira, um pistão e duas bochas Recomendo a todos, cara gente fina Bom atendimento Sem falar nele que ele deu uma dicasinha pra customizar o gatilho também da Saga Ficou primeira, doce, à vista o que era, ficou top Valeu meu patrão Tchau